AEEE Ela me pediu com carinho mais um Sokini pro Marreta Ela me pediu com carinho mais um Sokini pro Marreta Vou socar igual marreta Vou cavucar tua buceta Vou socar igual marreta Vou cavucar tua buceta Vou socar igual marreta Vou cavucar tua buceta Vou socar igual marreta A cala vai me dar Sorinha vai me dar Não já vai me dar Tô sentindo um cheirinho Tô sentindo um cheirinho A gente tá doida parada 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 Vai me dar uma missão Ela tá E na favela o clima é assim Ligou o paredão, começou o furdo um sim Taradas do bairro jogando em mim Taradas do bairro jogando em mim É o que mando, assim que funciona É o que mando, assim que funciona Bota xerê, campo se mata na gola 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 Oh, 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 oh E na favela o bairro jogando em mim Oh, reprimente da putaria Cê tá em troca do lança O cabelo é frio, monta em pó Elas batam no baileiro Bateirando o putador moral As mulheres gostam de putaria Elas gostam de levar o sábio mesmo Então, eu fico nesse campeão Vai com a louca 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 Pois eu quero, puta Pois eu quero, puta Pois eu quero, puta Pois eu quero, puta Sou puta Canal Funk, sou eu porra, ao trem, em bica